Hey, galerinha Simmer, aqui é a Mistura Tabecins, estamos de volta com o T-Sins 4, com o desafio dos 100 bebês. E no episódio anterior, a Katie ficou maluca, tínhamos muitas coisas pra fazer, era pra nó tirar nota 10, só que eu não tinha atingido o nível 3 ainda de programação, mas ele já atingiu, provavelmente hoje, que é sexta-feira aqui, ele vai tirar nota 10, tá? Então eu estou torcendo, e eu mudei a cor do cabelo da Kira, eu entrei no modo construção, deixei lilás, e quando eu voltei ficou dessa cor, gente. Então eu fui tentar trocar a cor de novo, só que apareceu... Você não pode fazer isso enquanto um vampiro estiver invadindo! E eu fui olhar e falei, não acredito que tem um vampiro querendo invadir minha casa! E tem! E a Lilith, gente! Olha isso! Olha isso! Ela está doidona! O que está acontecendo com você, Lilith? Eu estou com medo, é sério, vou até tirar uma foto dela. Eu estou com medo! Eu vou dar play aqui e vou ver. Parece que ela está hipnotizada, sei lá. Olha isso! É pra não fazer barulho, entenderam? Ela não sabe o que a gente está vendo. Ela acha que está... que está escondida, entendeu? Que vai entrar de surpresa. Não sei se ela vai atacar alguém. O que aconteceu? Só isso? Sério, Lilith? Meu Deus! Ela estava sonâmbula, gente! Era o momento sonâmbulo da Lilith. Agora ela acordou e viu que não estava em sua casa. E o que é isso? É a lição de casa da pequena Kira, que eu tive que comprar outra pra ela fazer, porque eu não sabia onde estava e está aqui na rua. Pra vocês verem, né? Vou deixar aqui mesmo. Tá na rua a lição de casa dela, gente? Que loucura! Eles estão fazendo aqui a lição de casa da Pérola também. Eu vou mudar o cabelo dela de novo aqui com vocês? Não, depois eu mudo. É, eu vou mudar depois. A pequena Sabrina está ficando com fome. Daqui a pouco ela vai começar a chorar. Deixa eu ver aqui a Kate. Está quase acordando. Que bom, Kate. Precisamos fazer muitas coisas. A Pérola está aqui em cima fazendo a lição de casa. E o Demain. Falta pouco tempo pra ele crescer. Deixa eu dar uma olhada. Porque no episódio passado, depois que eu parei de gravar, apareceu que estava chegando o aniversário dele. Está chegando o aniversário de Theo. Está vendo? Então, logo, logo, ele já vai virar um bebê. Você já terminou, filha? Então, vamos fazer os trabalhos extras, tá? Isso. E você, filho, assim que você terminar, vamos fazer o trabalho extra também. Você precisa tirar nota 10 pra crescer e ir embora de casa. É triste. Claro que é, né, gente? Mas é a lei da vida aqui no desafio de 100 bebês. Precisa dar espaço pra mais filhos. E aí, filha? Está quase acabando, né? Deixa eu acelerar aqui. Você também precisa fazer os trabalhos extras. E eu vou descer pra colocá-la pra comer alguma coisa, porque ela está com fome. Nossa, está sujo ali. Tem comida estragada. Quer dizer, comida que já acabou. O que que já acabou aqui? Acho que foram as panquecas. Não, o que que acabou na geladeira? O que que estragou? O bolo? Deixa eu ver. O bolo estragou! Gente! Mentira! Depois você vem pegar uma porção aqui. Filho, nada disso. Deixa aí que sua mãe limpa depois. Vamos fazer os trabalhos extras aqui pra você tirar nota boa na escola. Os três aqui estão fazendo a lição. E eu acho que hoje eu vou acordar a Sabrina, que ela está ficando com fome. Vou passar aqui pro inventário. Pra gente subir e deixar ela comer. Colocar a comidinha bem aqui na frente. E ela vai vir pegar uma porção. Filha, acorda. Deixa eu ver o pequeno. O pequeno também está com fome. Então vem, filho. Acorda. Vem comer o papá. Ah! Está toda brava! Meu Deus! Que brabeza! Vamos lá comer. A mamãe já deixou tudo certinho aqui pra vocês pegarem. Quem vai vir primeiro? Ih! Aí, ó. Competição de bebês. Quem vai pegar primeiro? Quem? A Sabrina. Ela pegou primeiro. Pronto. Eu achei que eles iam pegar junto, gente. Eles vieram muito rápido. Em questão de comida, gente. Os bebês comem demais. Demais. Logo fica com fome. Falando em bebê, o recém-nascido está chorando. O que que foi, meu amor? Kate, já podemos acordar. Vamos descobrir qual é o problema. Calma que a mamãe já está vindo. Vem, Kate. Vamos ver o que ele quer. Até que a luz não está tão estourada, gente. Estava antes. Eu acho que por colocar uma luz aqui dentro também deixou não ficar estourado. Entenderam? Acho que sim, né? Então vamos amamentar ele. Depois vamos aconchegar também. Calma, meu amor. E são 6h55. Preciso deixar o meu filho concentrado. E aquele meu quadro? Onde que eu coloquei? Acho que está no inventário da família, né? Grupo. Vou ter que arranjar um lugar especial aqui para os meus filhos conseguirem olhar e ficarem concentrados. Deixa eu ver onde eu posso colocar. Eu posso colocar aqui. Está vazio mesmo na parte de cima? Então deixa eu pegar. As minhas plantas ainda estão aqui no inventário. Eu tenho que colocar elas no lugar. Tem muitas plantinhas. Ah, minha árvore mágica de feijões. Eu vou colocar aqui já. E as plantinhas eu coloco depois. Porque ela é muito linda, gente. Que bom que eu trouxe. Eu ia sentir muita dó se eu deixasse lá. Então eu vou colocar aqui. Minha árvore mágica de feijões. Depois eu vou colocar tudo no lugar. E o que é isso? Carisma volume 1. Eu vou vender esse livro. Pronto. E eu tenho o coelhudo também, que eu trouxe junto. Eu fiquei com vontade de deixar ele na casa antiga e vender. Deixa eu ver em qual quarto que eu posso colocar. Eu acho que eu coloquei um ursinho em cada quarto de criança. Aqui dos bebês também. Então depois eu arranjo o lugar. Eu acho que eu posso colocar aqui até no corredor, porque ele é super fofinho. Depois eu arranjo um lugar pro coelhudo. Ficar. Pronto. Então deixa eu dar um play. Ele tá terminando aqui a lição de casa. E eu vou trazer a Kate. Depois que ela terminar de cuidar do bebê, ela vai vir. Ai, cozinhar não. Era pra comer. Até que abriu rápido. Teve atualização, né? Então não sei se isso deixou mais rápido de abrir geladeira pra cozinhar. Ou na estante de livros, quando você vai comprar alguma coisa. Pelo menos o meu demora muito pra abrir. E agora foi bem mais rápido. Kate, depois você vem diretamente comer. e vamos limpar essa bancada, tá? A fofura da mamãe. Ele tá bem quietinho agora. Que coisa linda. Vamos lá, Kate. Quem tá dormindo aqui? Akira. Oh, meu Deus. Tadinho. Ai, meu Deus. Deixa eu pausar aqui. Ela precisa ficar concentrada. Tava me esquecendo. Estudar. A Pérola também. Estudar. E você, filho, já terminou a lição de casa. Vamos ficar concentrados. Então eu vou levar ele diretamente aqui pra ficar olhando na parede. Ver obra concentradora. Vamos olhar. Tudo certinho aqui. Acho que tá muito baixo o som na interface. Jogabilidade áudio. Deixar um pouquinho mais alto. É que eu fiz as modificações, né? Senão o jogo fica mais alto que minha voz. Então vamos ficar concentrados. Ele fica rindo, gente. E essa risada esquisita. Pronto. Deu certo. Já ficou concentrado. E o neném tá chorando de novo. E você? Não vai comer? Cadê o seu irmão? Seu irmão tá aqui todo fedido, né? Eu preciso que a Kate dê um banho neles. Ah, e você também precisava fazer a lição de casa. Só que ela já tirou nota 10. Então ela vai pra escola. Quando ela voltar, eu vou colocar pra ela crescer, tá? Eu sou um horror. Meu rosto está horrível. Eu não posso ir a lugar algum assim. O que eu posso fazer? Está tudo bem. Não faça drama. Aumenta a educação. Reduz o controle emocional. Experimente um pouco de maquiagem. Aumenta a responsabilidade. Reduz a resolução de conflitos. E você pode se esconder. Aumenta a resolução de conflitos. E reduz a empatia. Gente, falar pra pessoa se esconder. Pesado, né? Você não pode se esconder porque tá com espinha. Eu sei que as pessoas se incomodam, né? Quem tem bastante espinha se incomoda. Acha que tá feio. Mas, gente, você se esconder não vai adiantar, entendeu? Você tem que sair. Tem que enfrentar. Porque isso um dia vai passar, né? Então, eu vou colocar pra ele experimentar um pouco de maquiagem. Ele pega lá o corretivo da Kate, passa em cima. Não sei se é muito bom, né? Porque você tampa os poros. Mas, eu vou colocar esse aqui. Daí a responsabilidade dele aumenta. Tá? Então, vai pra escola, filho. Boa aula. Boa aula. Tire nota 10 porque eu estou torcendo pra você. Todo mundo tá indo pra escola? Vamos lá, Kira. Rapidinho. E você, bebê? Agora que ela tá comendo, gente? Meu pequeno aqui tá chorando. Provavelmente é fralda suja. Então, eu vou vir aqui trocar. E depois eu já vou dar banho na pequena. Porque eu tentei dar banho no episódio passado e não estava dando. Que loucura cuidar desses bebês. Primeiro, cuida do outro. Troca a fralda suja. E depois a gente dá banho na neném. Pronto. Ele já foi. Então, eu vou colocar pra estudar duro. Provavelmente, ele vai tirar nota 10. Assim eu espero, né? A Kira também já foi. Olivia. Tá indo pra escola agora. Boa aula, meus amores. Estudem bastante. Tirem nota 10. Fiquem bem inteligentes. Aqui já tá estudando duro. Aqui tem o meu outro filho. Essa daqui é a filha da Jang, né? A Bela Jang. Aqui, estudar duro. E estudar duro. Pronto. Kate, isso. Vamos cuidar do bebê. E depois eu já vou dar banho nos meus pequenos. Vamos cuidar do recém-nascido. Eu tenho que lembrar que eu tenho que falar recém-nascido. Porque ele é bem novinho. Bebê. São os meus pequenos aqui que já estão andando, né? Correndo pela casa. Então eu tenho que sempre lembrar de falar dessa forma. Pra não ficar confuso. Pronto. Ah, eu posso dar banho até aqui mesmo. Só que tá muito longe, né? Então vamos dar banho no segundo andar mesmo. Dar banho na Sabrina. Depois eu vou dar no Ryan também, que está fedidinho. Vamos lá, Kate? Ah, ela tá aqui. Ah, vamos tomar um banho, meu amor? Fica cheirosa. Eu não tinha visto que ela tava aqui. Se não, dava aqui nessa banheira mesmo. Vamos lá. Vamos lá, fica cheirosa. Finalmente. Será que eu vou conseguir, gente? Será um milagre divino? Sim, um milagre. Eu estou conseguindo dar banho no meu filho, na minha filha. Deixa eu ver como está o Ryan no momento. O Ryan não tá fedido. Ai, que fofura da mamãe. Que bom que você... Você tá com a fralda suja, né? Por isso que tá saindo fumacinha verde. Eu vou colocar ele pra ficar andando. Tá nível 3 de movimento. Então vamos ficar perambulando pela casa. A casa agora é enorme. Dá pra brincar em todo espaço. Então vamos ficar andando. Deixa eu dar uma olhada aqui. Que eu tinha visto o prato sujo na mesa. Não, acho que eu já coloquei pra limpar. E já diminuiu o meu valor do livro, né? O Jardineiro Jesus. Todos os meus filhos estão estudando duro. Aê, falta pouco pra ela terminar de tomar banho. E eu vou deixar a Kate usar o banheiro e tomar banho também. Provavelmente, eu arrumei o fone. Então esse barulho provavelmente foi do fone. O meu filho, o Noah, vai tirar nota 10. Eu tenho quase certeza. Então, quando ele voltar da escola, eu vou crescer tanto o Noah quanto a Olivia. Porque ela já tirou nota 10 na escola. Então ela já pode virar adolescente. O quanto antes ela for adolescente, eu subi o nível dela. O quanto antes ela vai embora. E isso é bom pra gente continuar aqui a série. E a Kate já precisava estar grávida. Eu vou ver se eu coloco ela pra engravidar hoje mesmo. Mesmo se não for junto aqui no vídeo. Eu já vou deixar ela gravidinha. Pra dar uma parada aí no tempo de vida dela. Então deixa eu acelerar aqui. São 10 e 40 e pouco da manhã. Kate, isso. Toma banho. Vamos tomar um belo banho. Ficar bem relaxada. Ai gente, eu não acredito que eu tô conseguindo. Hoje tá bem mais tranquilo do que o episódio passado. Foi barra pesada. Se vocês não assistiram, assista. É difícil? É, mas é legal também, né? Legal passar um tempo com eles. Ver que a Kate tá se dando bem. Como mamis. Então vamos limpar aqui. E ela precisa melhorar a diversão. Eu vou colocar ela pra nadar um pouquinho nessa linda piscina. Gente, olha que maravilhosa. Nadar voltas. Ah, esse aqui ele só joga um pouquinho assim de água? Ah, eu não consigo mudar. Eu quero um que fique jorrando muita água. Sempre. Então eu vou ter que trocar. Kate, é o Baco. Você quer sair hoje à noite? Não, muito obrigada. Ah, eu vou engravidar dele, né? É, dele mesmo. Só preciso que o filho vá embora de casa. Vamos nadar um pouquinho pra melhorar a sua diversão. Aproveitar que os nossos filhos estão bem. Os nossos bebês. Olha que maravilha. Gente, essa piscina é um espetáculo. Sim, nós temos duas. Uma que fica ali na parte de baixo. E essa aqui que fica na parte de cima. Eu quis ostentar, tá? Então... Por isso que eu coloquei duas piscinas aqui na casa da Kate. Pra ser diferente, né? Sempre uma. Então eu quis fazer algo inovador. Digamos assim. E você tá ficando com sono e fedidinho. Agora tá ficando fedido. Mas é melhor você dormir depois do momento da banho, tá? Que a Kate tá melhorando a diversão no momento. E essa... Ai! Quem fez essa bagunça no meu tapete? Quem que foi, gente? Adivinhem. Essa pestinha aqui. Eu tenho que corrigir ela. Se não, ela vai continuar fazendo bagunça. Até quando crescer. Então... Ajudar com necessidade. Ah! Não consigo disciplinar. Quando foi feito isso? Não foi feito agora. Então deixa. A Kate tá melhorando aqui a diversão. Então eu vou acelerar. Pra os meus filhos voltarem da escola. Eu tô muito ansiosa pra ele tirar nota 10. E eu vou trazer o Baco pra cá. Eu ligo pra ele. Ele vem aqui. E ela tenta ter um bebê com ele aqui em casa mesmo. A diversão tá subindo. Eu simplesmente me apaixonei pela casa. Ficou... Ficou tudo o que eu queria. Na verdade. Gostei bastante. O nenê tá chorando. Recém-nascido está chorando. O Theo. Ah! Agora tá precisando de social. Peraí que a mamãe já tá vindo. Aconchegar. Balançar. Balbuciar. Conversar. Pronto? Fica mais um pouquinho. Já vamos subir pra falar com ele. Vamos lá, Kate. E os meus filhos estão quase voltando da escola. Ai, ai, ai. Tô ansiosa pra saber se ele vai tirar nota 10. O que faltava era ele subir de nível, né? Olá, Kate. Posso entrar no papis? É, papis não. Papais. Não, filha. É só pra quem a Kate quer engravidar, né? Então... Não. Pérola falou toda a escola. Ela tá nota 8 ainda. A Olivia tá numa fase maldosa. E o Noah tirou nota 10. Tá ótimo! A Kira e a Pérola são nota 8 ainda, tá? Então, eu já vou crescer. Filho, não. Nada disso. Vem aqui, vamos... Ai, eu tenho que fazer bolo. Você pode fazer o bolo, por favor? Aqui, rapidinho, né? Olha, tá abrindo bem mais rápido pra fazer comida. Vocês lembram o quanto tava demorando, né? Antes. Vamos lá. Fazer o bolo. Você e a Olivia já vão crescer. Ai, que maravilha. Eu não acredito que ele tirou nota 10. Tô muito feliz. Deixou a mama ir feliz, hein, filho? Ainda tá carente, meu amor? Será? Deixa eu descobrir qual é o problema agora. Porque continua chorando? Será que é fome? Vai, Kate. Fala com ele. Não, meu Deus. Bugou, Kate. Seu bebê tá chorando. Vou cancelar aqui e ela já vai saber o problema. É fome agora. Ih, já fez caquinha na fralda. Então vamos trocar a fralda suja também. Tá tudo certinho? Tá. Então ela vai ficar aí enquanto... Ah, você já terminou. O bolo ficou ruim, né? Ficou horrível, mas ele já terminou. Que rápido. Acrescenta velas, meu amor. Eu vou fazer ele crescer já. Assoprar velas. E depois da Olivia eu tenho que pegar os traços. Dele nem tanto, porque ele já vai virar jovem adulto. Então... Vai. Canta parabéns. Vamos crescer. Assim que ele crescer já vou mandar ele pra outro lugar. Já vou fazer a Kate engravidar. E vai dar pra engravidar em vídeo. Isso é ótimo. Então eu vou colocar aqui. Ele vai ser um simpateta. Pronto, filho. Parabéns. Você tirou nota 10 na escola. Finalmente ele vai embora. Ele é um dos filhos que mais demoraram de ir embora aqui em casa. Então eu vou pausar. E já vou mandar. Oh! Daishi mandou um presente. Quem vai me mandar presente? Eloá, Emmanuel, Sam, Oben, Olyam, Maria Clara, Una, Nastácia, Akimi, Castiel, Melanie e o Daishi, que é o pai dele. Todos mandaram presentes que eu vou receber com muito amor e carinho, né? E vender tudo pra ganhar dinheiro. Então eu vou colocar ele. Só deixa eu dar uma olhadinha. Ah, os pontos dele eu já usei pra comprar as poções pra Kate. Então eu já vou colocar ele pra mudar de casa, tá? Então vamos transferir ele pra morar com os irmãos. Pronto, meus amores. Já estamos aqui pra mandar o Noi embora. Então eu vou colocar numa família não jogada, que é dos meus filhos. E eu só tenho que lembrar onde que eles estão. Deixa eu dar uma olhadinha. Vamos procurar. Cadê? Eu esqueci o sobrenome dos meus filhos? Que estão morando sozinhos agora? Ah, não está no mundo. Tá certo. Aqui. Tchau, filho! Fique bem com seus irmãos. Então vamos aceitar. Agora a Kate vai poder engravidar, porque sobrou mais um espacinho em casa. Então vamos voltar pra jogar, crescer a Olivia e fazer a Kate ficar gravidinha de novo, tá? Então vamos voltar para o jogo. Agora vamos fazer a Olivia crescer. Deixa eu trazer ela pra dentro de casa. E crescer com esse bolo ruim. Tá até meio verde, gente. Vamos fazer um pedido. Vem, filha! E eu vou colocar a Kate já. Vamos ligar para o Baco pra ele vir pra cá. Já demos bastante em cima dele. Ele gostou. Então já vamos trazer ele pra cá pra ela engravidar. Aqui. Convidar para a lote atual. É Baco... É Baco... Jang, né? Eu acho. Tem que deixar anotadinho. E já vão me deixando mais nomes para o próximo baby, tá? E ele vai chegar logo. Vem, Olivia! Vamos crescer. Eu já peguei os traços dela. Parabéns, meu amor! Então deu... Então deu... Aqui... Gênio musical. E adora o ar livre. Eu não tava lembrando o outro traço dela, então acabei nem colocando ali na hora de... De randonizar os traços. Então deixa eu colocar. Adora o ar livre. Pronto! Vamos acrescentar velas aqui pra usar esse bolo. E ela ficou uma assim muito linda, gente. Ela ficou diferente. Deixa eu ver seu rosto. É, não só o tamanho do olho, gente. Mas ela ficou linda. Então depois, quando eu for trocar os traços, né? Eu vou colocar uma skin, mudar o cabelo, mudar a roupa. E ela vai ficar mais linda ainda. Então deixa eu dar um play. Ela tá ficando com fome, mas não vai comer agora. Vamos, primeiramente, fazer a lição de casa. E eu vou ver qual o traço dela. Ela não tem habilidades. Então eu vou ter que colocar ela pra aprender alguma coisa agora, do zero. Não sei o que pode ser. Deixa eu ver. Pode ser carisma. Jogar videogame. Cadê o Baco? Convidei ele pra vir e até agora nada. Só se ele chegou e eu não vi. Será? Tem alguém dormindo ali na cabana. Quem é? Ah, é a... É a Kira. Deixa eu subir e dar uma olhada. Ah, ele chegou sim. Kate, não podemos perder tempo. Corre aqui. Eu vou cativar ele. E começar a dar super em cima. Abraçar romanticamente. Porque não podemos perder tempo. Vou oferecer rosa. Trocar números de telefone. Vai, Kate. Deixa eu ver se ele tá no grupo PAPS. Acho que tá. Então eu já posso iniciar a reunião e ficar grávida. Pera aí. Mais fácil, né? Pronto. Já iniciei. E eu vou colocar aqui. Aí eu já vou trocar o número de telefone pra ele ficar ligando pra ela, porque eu acho legal. Trocar números de telefone. Dá pra ter bebê na moita, na cama e na barraca. Vocês viram, né? O baú em barraca, olha. Mas vamos tentar ter um bebê normalmente mesmo, porque a minha filha tá dormindo na barraca e eu vou deixar. Vamos ver se vai dar certo, né? Deixa eu jogar fora aqui o lixo. Pronto. Todos estão a caminho. Na verdade, só ele que tá no grupo, né? Deu certo. Vamos lá. Vamos lá. O bom é que a gente já descobre na hora se ela tá gravidinha. Vamos fazer um oba-oba. Ele tem o sapatinho de coelhinho, gente. A pantufinha. Vamos ver se vai dar certo. Espero que sim. Eu tô torcendo, hein? Depois eu vou trazer ela pra... Ainda não dá pra fazer o teste. Pronto, gente? Eles ficaram parados. Achei que tinham morrido. Pronto. Tá quase acabando. Aí. Levanta, Kate. Precisamos saber se ela tá gravidinha e apareceu ali... Aqui. Chance de gêmeos. Sentindo estimulada. A chance de Kate ter gêmeos é alta. É alta, mas não tem espaço, né? Então vai ser um bebezinho só, nós já sabemos. Vai, Kate. Vamos fazer o teste. Já vou deixar ela tomar um banho. Espero que ela já esteja gravidinha. Aê! Comendo por dois! E ela já quer avisar ele. Então eu vou colocar aqui... Baco... 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 Jang. Deixa eu ver. Isso mesmo. Então já sabemos o sobrenome do nosso baby. Vamos tomar banho, Kate. Pronto! Eu já posso encerrar a reunião. Filha, você já fez a lição de casa? Cadê? Tá aqui. Ela deixou em cima da mesa. Então depois vamos fazer trabalho extra. Ela tá ficando com fome. Vou colocar também pra ela comer alguma coisa. Vamos comer almôndegas. E eu preciso que ela melhore a habilidade dela. Provavelmente... Ai, a neném tá com fome. Provavelmente eu vou colocar pra ela melhorar a habilidade de videogame. Porque é o que eu acho que cresce mais rápido. Cresce não. Sobe mais rápido. Pega uma porção, meu amor. Aqui, ó. Rapidinho. Deixa eu ver seu irmão. Ele não tá com muita fome ainda. Então eu não vou colocar pra ele comer no momento. Deixar dormindo mais. Só a pequena que tava com muita fome mesmo. Hoje é a noite das mulheres no bar. Vamos aproveitar os drinks mais baratos. Não, Daphne. Hoje a sua mamãe não vai sair. Preciso limpar essa baderna aqui. E deixar ela comer também. Cozinhar não. Vamos abrir. Vou comer esse aqui. Como é? Mexido de café da manhã. Pegaram uma porção. Cadê a pequena? A Kira nem fez a lição de casa. Ela tá dormindo. Parece que eu tô falando a Kira, né? Mas não. É Kira só. Kira não fez a lição de casa. Se eu falar a Kira não fez a lição de casa. Parece que eu tô falando o nome daquele japonês aqui. Que a Ketia engravidou dele. E olha como fica bonito, gente. Quando tá tudo aceso as luzes. Fica muito legal. E eu vou trocar isso aqui. Não, é muito chato isso. Devia ser bem de longa distância e tal. De ficar continuamente soltando o chafariz. Mas não é assim. Eu achei que era. Por isso que eu coloquei. Então bonitinha fazendo a lição de casa. E a Ketia terminando aqui. Que ela tá tirando até um cochilo na banheira. Ela vai limpar e vai comer alguma coisa. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que estejam me acompanhando nessa série e todas as outras. E até o próximo vídeo. Até amanhã. Tchau.